Politicamente, tem duas coisas. Em primeiro lugar, Napoleão Bonaparte está conquistando mais e mais terrenos. Estes terrenos são ricos e são explorados, embora esta não fosse a ideia inicial de explorar, e então adicionam prestígio e honra a ele. Ele se torna popular entre os franceses. Mas, em segundo lugar, não menos importante, ele tem um mega-exército e este exército agora é um exército meritocrático. Como diz Napoleão Bonaparte, comigo, quer dizer diferentemente do exército do zar e do exército inglês, etc., comigo cada soldado tem em sua mochila bastão de marechão. Quer dizer, se você é um bom soldado, se você é corajoso, se você tem qualidades de liderança, de organização, você pode fazer carreira no exército. E também faz uma série de reformas interessantes. Em primeiro lugar, como eu disse, ele mantém o essencial. Ele é um império. O império não é exatamente uma democracia, mas ele mantém o essencial da revolução francesa. Então, é um pouco absurdo. Um império democrático, algo do tipo assim. Um império onde o imperador é votado pela população e que mantém a igualdade legal, igualdade jurídica entre todos os cidadãos. Que mantém também o essencial que é a reforma rural, que transformar a França num país com milhões de pequenos proprietários rurais, conservadores agora. Ele mantém a centralização, ainda reforça a centralização administrativa da França. Ele mantém o sistema de órgãos representativos, embora um pouco esvaziados, de poder verdadeiro. Ele mantém o essencial das liberdades civis. E ele, assim, está forjando uma nova elite meritocrática na França. E mais duas coisas importantes. Em primeiro lugar, então, a França foi inimigo do Papa. Eu expliquei isto como na fase primária da Revolução. Primeira da Revolução, então, eles expropriaram bens da igreja. Depois, Robespierre até disse entidade suprema, não exatamente Jesus Cristo. Então, o Papa não gostou. Mas Napoleão Bonaparte, um pouco como Henrique IV, que disse Paris va bien, mas Paris vale bem uma mesa. Então, Hugo Notas reconverteu o catolicismo. Napoleão Bonaparte, de certa maneira, também pensa, a maioria da minha população são católica são católicos. O Papa ainda, bom, não gosta muito dele, mas preciso fazer. Então, ele faz um concordado. O que é um concordado? Um concordado é um acordo político com o Papa. Então, o concordado de 1801 dá ao Papa algo. Não exatamente torna, restaura a Inquisição na França, mas oficialmente a França diz que o catolicismo é a religião da nação. Por outro lado, por exemplo, Napoleão Bonaparte vai emancipar os judeus. Os judeus foram uma pequena minoria na Europa, bastante discriminada, mas importante em certos lugares para o sistema econômico, detestada pela maioria da população por motivos teológicos. Mas, obviamente, a Revolução Francesa é universalista. Você não pode dizer que todos vão ser iguais, mas os judeus vão ser discriminados. É um pouco como dizer hoje, na França, todos são iguais, mas os muçulmanos não podem participar. Não, eles precisam também participar. Então, Napoleão Bonaparte vai fazer um acordo dando a igualdade civil aos judeus. É uma inovação no mundo que depois vai ser copiado em todos os outros estados da Europa. Também vai ter consequências internacionais importantes. E ele faz isto dizendo, bom, os judeus têm o direito de se tornarem cidadãos franceses iguais a todos os outros cidadãos. Então, a religião do Aravante não tem nenhum papel mais na vida pública. É algo para a vida privada, particular, em casa. Mas, eles precisam se comprometer a ser franceses e só franceses. A lealdade deve ser à nação e não aos judeus em outros países. Sim? Então, isto também vai ser um precedente importante. Próximo. Então, o que Napoleão também faz é uma série de reformas administrativas e jurídicas que vão sustentar um código jurídico civil que vai, não só na França, mas em todos os países europeus, ser respondido. O Código de Napoleão, como se chama, é até hoje a base do sistema jurídico na maioria dos países europeus que uma vez estiveram sob controle francês. E, por outro lado, como eu já disse, ele continua a influenciar e incentivar princípios de desenvolvimento capitalista com um certo êxito, mas não tão enorme, pois exatamente a economia e a sociedade francesa são avançadas em comparação com a Rússia, mas são relativamente atrasadas em comparação com a Inglaterra. Então, durante o século XIX, a França nunca vai realmente ultrapassar mais a Inglaterra. Em geral, então, o sistema que ele estabelece goza de uma certa legitimidade e até popularidade. É um governo autoritário, mas um governo eficaz que, após todas as turbulências que acompanharam as várias fases da Revolução Francesa, inicialmente, é bem-vinda no olhar da população francesa e no olhar de várias das populações ocupadas. Só que, gradativamente, então, este sistema vai cada vez mais ser imperial e Napoleão Bonaparte, então, vai livremente emprestar da antiguidade clássica romana por sua simbologia e também, não por acaso, a época na história da arte do neoclassicismo. Mas, ok, isto vamos deixar do lado. O que é importante é que, no lugar de colocar regimes revolucionários em vários países, na Itália, na Holanda, em vários estados alemãs, etc., eles também vão se tornar sistemas microimperiais, com novas dinastiasias, estabelecidas por Napoleão Bonaparte. Ali ele coloca um general amiguinho no trono, ali ele coloca um irmão no trono, etc. Sim, desta maneira, na Holanda, temos um irmão de Napoleão Bonaparte, em Vestfália, na Alemanha, um outro irmão. Então, os Bonapartes se tornam os novos Habsburgos da Europa, pelo menos na imaginação de Napoleão Bonaparte. Ok, então, se você olha, no auge do seu sistema, digamos, 9, 10, 11 do século XIX, pode ver que a França governa um sistema, quase, de círculos concêntricos. E, no centro, obviamente, tem a França. Mas a própria França se expandiu, pois Napoleão Bonaparte vai anexar à França outros países que não pertencem. Bélgica, Holanda, partes da Alemanha, a parte mais desenvolvida, basicamente, da Alemanha ocidental, partes da Itália, e tudo isto é a França. Agora, uma França extremamente engordada. Isto é o Império Francês, que, então, tem Napoleão Bonaparte como imperador. Outra coisa que ele faz é, ali na Alemanha e em outros países, ele tem, então, zonas que são satélites da França. Assim, em partes da Alemanha, tem vários príncipes que, por motivos oportunistas e outros, se alinham ao lado da França. Temos, em Polônia, o grande ducado de Varsóvia. Temos, na Espanha, isto vai, eventualmente, perder a popularidade da população. Entre outras coisas, Napoleão Bonaparte vai fazer algo que ele não sabia, mas vai ser extremamente importante. Ele abole, em 1806, um monstro que teve extrema longevidade, mas que, realmente, não mais teve nenhuma função, que é o Sagrado Império Romano. Termina o Império Romano. Termina. E, com isto, também, o que você vai fazer com 300 estadinhos, que ainda remetem à paz da Vesfália? Ele vai fazer uma grande limpeza. Ele vai conglomerar estes estados de 300 em algo como 30 estados. Ok, 30 estadinhos, ainda não exatamente uma Alemanha unificada, mas, sem saber, ele ali coloca e vai simplificar extremamente a tarefa após dele, posterior, de unificar toda a Alemanha. Então, estes são os satélites. E, em terceiro lugar, ainda sobrevivem alguns estados, aliás, também a Suécia, isto é um... Era, também a Suécia é um satélite onde um general, Bernadotte, se torna o líder da Suécia. Na Prússia e Áustria, elas mantêm sua independência, mas, sob enorme pressão militar da França, se tornam, também, mais ou menos, com vários grãos de entusiasmo, não muito grande, assim, também subservientes à França. Então, isto deixa, na Europa, só três estados que, realmente, mantêm o poder de não curvar a cabeça para Napoleão Bonaparte e mantêm sua independência, sua oposição ao projeto imperial revolucionário de Napoleão Bonaparte. E a Grã-Bretanha, agora a Grã-Bretanha, na mesma época, também se transforma da Grã-Bretanha, também, inclusive, à Irlanda, sim. A Rússia, e, menos importante, mas mantendo também sua independência, o Império Otomano. É a partir, em particular, da Rússia e da Grã-Bretanha que o fim vai soar para Napoleão Bonaparte. Ok. Então, estas guerras são, assim, mais famosas, são as guerras, exatamente, contra a Rússia e contra a Inglaterra. E as guerras que opõem, durante toda esta época, de 92 até 15, França e Inglaterra são uma duradoura guerra. Então, na Europa tem intervalos, uma colisão segunda, uma colisão, etc. Mas, com a Inglaterra, uma vez que começa a guerra, não mais acaba até o fim. Mas também é a última guerra entre a França e a Grã-Bretanha, pois, desde então, a partir da derrota de Napoleão Bonaparte, nunca mais houve guerras, às vezes tensões, mas, basicamente, muito mais eles são aliados do que inimigos. Isto tem a ver com a emergência posterior da Alemanha e da Rússia, mas isto é para depois. Então, eventualmente, após várias vicissitudes, acontece, em 1805, a Batalha de Trafalgar, no Golfo de Bescaya, se não me engano, onde os ingleses, então, definitivamente derrotam a marinha francesa. E isto vai já transformar o equilíbrio, até então, das forças. Agora, o que acontece é importante, pois um dos métodos que Napoleão Bonaparte usava para tentar asfixiar a Inglaterra é de bloquear o comércio inglês com a Europa, pensando, bom, se os ingleses não mais podem exportar seus produtos industriais para a Europa com sua revolução industrial, então a Inglaterra vai implodir. Mas agora que a Inglaterra derrotar a França nos mares, é a Inglaterra que vai vingar, fazendo um bloqueio continental contra a França, assim, deprivando a França da importação dos produtos coloniais que a França acostumava a importar, por exemplo, o açúcar da Haiti. Então, a guerra política, militar e ideológica também vai se desdobrar com mais uma guerra econômica. Próxima. Ok, então, os números das coalizões começam aqui a se confundir um pouco, pois vários historiadores usam vários métodos para contar, então, talvez eu não vou perguntar isto na prova final, mas a ideia geral é bom saber. Então, durante estes anos, que são o auge de Napoleão Bonaparte, 1805, 1806, 1807, etc., você tem a França agora com a Espanha, também é um satélite da França, contra a Rússia, Áustria e Grã-Bretanha. E que é uma série de batalhas gloriosas para os alunos nas escolas francesas que precisam memorizar toda esta série de batalhas, mais famosas sendo a batalha da Austerlitz, que são todas grandes vitórias francesas contra seus inimigos, que, então, expandem enormemente o alcance das armas e da influência francesa. Com excepção, então, desta batalha marítima de Trafalgar, onde a Grã-Bretanha derrota a marinha francesa, só que isto custa a vida ao grande admiral Nelson, o que também está, então, perpetuado neste quadro, onde ele, assim, morre perforado por uma bala francesa, provavelmente ainda cantando Long Live the Queen ou algo do tipo, como últimas palavras. Isto é algo que todos os alunos ingleses precisam memorizar na escola. Próximo. Ok. Quais são, então, os resultados? Em seu auge, a França se expandiu enormemente. Então, como o Estado englobou uma série de outros Estados? Por outro lado, desmembra enormemente a Prússia. A Prússia é um Estado que foi, talvez, o único Estado com um sistema de exército e recrutamento universal que pôde competir com a França. Mas a Prússia ainda é um país que se baseia em servidão. Sim, um país muito conservador. Só que os prussianos são extremamente inteligentes. Eu já disse isto, que tem uma mentalidade incutida de disciplina, obediência e inventividade, criatividade para o bem do Estado. Quando a Prússia, derrotada, que é uma grande humilhação, derrotada por Napoleão Bonaparte e forçada a ceder territórios e também se tornar basicamente um satélite da França, a Prússia vai, por próprias forças, fazer uma transformação interna extremamente importante e vai abolir dentro do seu país a servidão, tornando assim também os prussianos cidadãos, só que se mantém o sistema ultra-autoritário do rei da Prússia. Então, aqui você vai ter o começo de uma mistura explosiva de liberdade e de obediência, de autoritarismo e de criatividade. E você tem um núcleo de uma Alemanha que vai depois ter uma influência extrema sobre o resto da Europa, nem sempre tão positiva, nem sempre tão negativa. Bom, sobre a confederação do reino, então, este novo conglomerado de 30 ou algo estados alemãs, satélites da Napoleão Bonaparte, já falamos, Grão-Ducado de Varsóvia também já falamos, outros satélites também, mas ainda não falamos da Paz de Tilsit. A Paz de Tilsit é uma cidadezinha no Golfo Bóltico e ali, então, após tendo derrotado os prussianos, os austríacos, todos os outros inimigos que ele pode imaginar, Napoleão Bonaparte finalmente chega aos confins do imenso Império Russo. Ora, a Rússia é uma autocracia muito mais brutal, muito mais primitiva, onde 90% da população são quase escravos, mas nunca tiveram um renascimento, nunca tiveram um iluminismo, nunca tiveram uma modernização, nunca tiveram uma reforma protestante. Então, todas estas influências ideológicas desviaram, nunca realmente atingiram a Rússia. Então, o país também, mentalmente, ainda é meio medieval, mas é enorme e é um gigante militar. Então, aqui se faz, em um pequeno barco no Golfo Bótnico, um encontro entre Napoleão Bonaparte e usar o imperador da Rússia, Alexandre I. E eles fazem uma paz entre si, mas esta paz é uma paz muito frágil, pois Alexandre não se deixa governar por Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte pensa, mas é algo errado que a Rússia não também é revolucionada. Ele força, então, a usar, que ele também precisa boicotar o comércio inglês, pois o grande inimigo ainda é a Inglaterra. É sob estas condições que elas se separam. Próximo. Agora, então, vamos para a última parte, que também é bastante ampla, que é a derrota de Napoleão Bonaparte, a derrota do sistema imperial hegemônico francês em toda a Europa, a derrota, basicamente, da Revolução Francesa, que não vai ser uma derrota total, pois vamos ver a Revolução Francesa reemerger vez após vez após vez após vez. Você não pode entender, sem a Revolução Francesa, a unificação da Itália, da Alemanha. Você não pode entender a Revolução Russa, nem o fascismo na Alemanha, nem tudo o que seguiu depois, nem o mundo que nós vivemos hoje. É tudo, de alguma forma, vinculado a este input da Revolução Francesa. Então, você pode derrotar a Revolução militarmente, mas você não pode derrotar e aniquilar a ideia da Revolução Francesa. Sem decapitar a cabeça, mas quantas cabeças você pode decapitar? Então, não há mais sobrepopulação para governar. Então, você não pode derrotar a ideia da Revolução. Ok. Então, para entender por que Napoleão Bonaparte eventualmente vai ser derrotado, isto é tão complicado e multifacetado quanto entender por que ele conseguiu estabelecer o Império em primeiro lugar. Então, nós, novamente, precisamos falar tanto da política, da ideologia, da economia e de outras coisas. Bom, então, em primeiro lugar, em termos políticos, a expansão da França pelas guerras revolucionárias e depois pelas guerras de Napoleão Bonaparte estabelece um tipo de hegemonia na Europa. E como cada hegemonial, pelo menos cada tentativa hegemônica que já nos encontramos, também Napoleão Bonaparte, na face de excepção, vai produzir quase mecanicamente uma contra, uma oposição, um antagonismo daquelas forças ainda não incorporadas na hegemonia que querem evitar ser derrotados por sua vez, que cada um, separadamente, é fraco demais para resistir à França, mas eles juntam suas forças numa coalizão anti-hegemônica. Então, esta coalizão, basicamente, a ideia é de frear a expansão francesa. Mas, atrás disto, tem um projeto mais amplo, que é um tipo de rollback, de desfazer a revolução, de restaurar o sistema anterior, que é, obviamente, o sistema do ancien regime, que ali, na Rússia, e na Prússia, e na Áustria, e muitos outros países, ainda continua vigorando. Então, ali, tem um projeto ideológico que eles chamam legitimidade, quer dizer, estes Napoleões no trono, em Vestfália, ou Murat em Nápoles, ou Bernadotte em Suécia, ou Luís Bonaparte em Holanda, eles não são legítimos. Elas são simplesmente criaturas deste usurpador boni, como dizem os ingleses, Napoleão Bonaparte, que é um aventureiro, revolucionário, revolucionário, ilegítimo. Então, precisamos restaurar os líderes legítimos, que são estas cabeças coroadas absolutas. Bom, ao lado disto, tem uma outra ideologia que também vai se opor à França. Isto é o nacionalismo. Então, a França inventa, com a Revolução Francesa, no mesmo tempo, um projeto universalista, liberdade, igualdade, fraternidade, que valem para todos os seres humanos, mas também inventa tricolor a bandeira francesa, marseillaise, o hino francês. E a resistência contra as potências que tentam invadir a França vai dar nascimento a onda nacionalista na França. Então, é a Revolução Francesa que realmente faz nascer a França como nacionalismo. Agora, quando a França se torna pelo seu nacionalismo, mais forte do que seus inimigos, conquista esses inimigos, logo, as francesas levantam os ocupadores em vários estados alemães, Bélgica, Holanda, Espanha, Itália, etc. E, então, você precisa também ser soldado no exército imperial de Napoleão Bonaparte. A população precisa abritar os soldados de Napoleão Bonaparte, precisa pagar impostos. Então, gradativamente, o entusiasmo inicial da A, aqui vem, nossos libertadores, vai também eroder, diminuir. No lugar disto, você vai ver o oposto, que é uma antipatia contra esta ocupação estrangeira. Sim? Mesma coisa como no Iraque dez anos atrás, americanos, vem para derrotar o tirano de plantão Saddam Hussein, mas logo, o apoio inicial de partes da população vai se transformar numa antipatia, uma resistência contra uma ocupação estrangeira. Então, algo do tipo também acontece na Europa, particularmente na Alemanha, na Espanha, estes estados, então, onde vai brotar um novo nacionalismo antifrancês. Tanto o nacionalismo espanhol, mas particularmente o nacionalismo alemão, é um nacionalismo em primeiro lugar antifrancês. No caso da Alemanha, é um pouco difícil, pois, então, os alemães fazem uma revolta contra os franceses em nome do nacionalismo de todos os alemães, mas não existem todos os alemães, pois existem 30 alemanhezinhas. Então, a ideia de opor contra os franceses em nome da legitimidade do grande duque daqui, de Baden-Württemberg e de Bavária, de Saxónia e de Vestfália, etc., e que cada um gostaria de ser recolocado no trono como imperadorzinho local absoluto, isto não bate com a ideia do nacionalismo da nação alemã como um total. Então, tem uma forte tensão interna dentro desta oposição, dentro desta resistência francesa, e depois da derrota dos franceses, estes novos estadinhos, velhos estadinhos alemãs, restaurados, com seus anciens regimes restaurados, nunca vão resgatar sua velha estabilidade, pois mais e mais da população quer uma grande Alemanha unificada. E meio século depois isto vai se fazer. E então, também na Espanha, inicialmente a revolução teve apoio de partes da população. Quando a ocupação francesa se torna mais honorosa, a população vai escutar a propaganda da igreja católica, dos aristocratas, da monarquia, dos borbons caçados, e vai fazer revoltas, e os franceses vão reagir com grande violência. E aqui este famoso quadro, que sem dúvida vocês conhecem de Goia, exemplifica a repressão francesa contra revolucionários ou contra revolucionários, isto depende do seu ponto de vista, nacionalistas espanhóis contra a França. Você pode ver que os franceses são anônimos, eles são como o mal, enquanto aqueles que são fuzilados são como eles são os vencedores deste quadro. É um dos quadros propagandísticos, de certa forma, mais fortes da história da arte. Isto não é alta arte, mas é um charge que você pode bem entender para imaginar um pouco esta ideia do bloqueio econômico, bloqueio continental. Então, antes os franceses tentaram asfixiar a economia britânica, mas, doravante, são os britânicos que querem asfixiar a economia francesa, fazendo, então, com que Napoleão Bonaparte não tenha suficientemente de importações e ele está emagrecendo, ele está se queixando, ou como eu não gosto deste sopa muito magra que eu preciso agora engolir, enquanto o inglês ali está com carne, ele engordou, e ele está olhando através um buraco desta muralha do bloqueio econômico, e ele diz, bom, se só você tivesse tido uma política um pouco mais inteligente e não te tornasse nosso inimigo, então, as coisas seriam diferentes. Então, eventualmente, a guerra econômica vai se vingar contra a França e não contra a Grã-Bretanha. E, então, a França vai perder seu comércio colonial, perde também suas colônias, e, então, a França vai, talvez, se você pensa, por que estes campos de betarava? O que isto tem a ver com a história das relações internacionais? Campos de betarava. Açúcar. Então, a França vai tentar produzir na França e nos países europeus produtos coloniais de substituição. Então, no lugar de açúcar de cana, elas vão plantar açúcar de betarava. Até hoje, na Europa, nós comemos de mais açúcar de betarava. E outras tentativas. A França vai tentar também fazer um banco nacional. Tarde, mas, ok, o começo não é muito eficaz. Então, a França vai, então, impor políticas protecionistas à própria França, mas também aos seus satélites. Não adianta. Então, vamos impor mais taxas à população. Mais impostos quer dizer que a França e a ocupação francesa vai se tornar cada vez menos popular e mais odiado pelas populações ocupadas. Fora do fato que também elas precisam servir no exército. Então, isto vai se tornar quase uma pilhagem dos territórios ocupados e isto vai desmoronar, vai erodir o soft power, o poder propagandístico ou de identificação da Revolução Francesa. Por outro lado, como eu disse, a Inglaterra, na mesma época, em duas semanas vamos falar mais da Inglaterra, mas exatamente a época do começo da Revolução Industrial. Então, com mais e mais produção industrial, também a Inglaterra está construindo agora de forma vigorosa e muito rápida seu império, pois está conquistando todas estas colônias da Holanda e da França. A Grã-Bretanha adora avante mais ou menos o único grande país colonizador do mundo. Bom, faz muitos buracos na tentativa napoleônica de, assim, construir uma muralha econômica acerca da Grã-Bretanha. Está muito contrabanda, então eles sobrevivem mesmo assim. A própria Revolução Industrial é algo muito contraditório, então vou também te explicar depois, pois vocês associam, obviamente, com a miséria dos trabalhadores e mineiros e como eles tiveram que trabalhar nas minas 15 ou 18 horas por dia, mesmo mulheres e crianças jovens, etc. É tudo de verdade, muita miséria. Mas, por outro lado, a própria Revolução Industrial também produz uma massa de produtos mais baratos do que antes, particularmente quando estes produtos também podem ser comprados não só produtos de luxo. Então, no meu termo, isto é bom para a Inglaterra. A Inglaterra entende isto e tenta também evitar que os secretos industriais da Revolução Industrial sejam contrabandeados para outros países continentais. E a Inglaterra também subvenciona esta Revolução Industrial. Então, com isto, a Inglaterra, apesar da guerra econômica travada por Napoleão Bonaparte, mantém sua sobrevivência e até uma certa força econômica. Por exemplo, vai subvencionar a produção de canhões e de balas agora produzidas em fábricas milhares e milhares e milhares. Então, isto, eventualmente, vai ser não só bom economicamente para a Inglaterra, como também militarmente. sete e milhares três e milhares